Música Novos equipamentos e programas foram adquiridos pelo Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais. Aqui no prédio do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ocorreu um evento de inauguração para apresentar as funções e finalidades das aquisições. Primeiramente, foi apresentada a atualização do cluster para previsão diária da dinâmica da ionosfera. Cluster é um sistema onde dois ou mais computadores trabalham de maneira conjunta para realizar processamento pesado. Já a ionosfera é uma das camadas atmosféricas. A previsão da ionosfera é uma coisa relativamente nova, assim até a nível mundial, e ela é importante porque o estado da ionosfera afeta diversos sistemas aqui na Terra. Por exemplo, os sistemas de telecomunicações, via radiofrequência, eles são bastante dependentes do estado da ionosfera para terem a sua efetividade. Outro sistema bastante influenciável pela ionosfera são as comunicações via satélite, uma vez que o sinal do satélite, para chegar na estação receptora ou transmissora, ele tem que passar pela ionosfera. A gente tem uma série de equipamentos, que são esses equipamentos aqui de cima, que eles foram recebidos, são equipamentos novos, foram recebidos em agosto do ano passado, e eles constituíram o primeiro cluster que executava a previsão da dinâmica da ionosfera. Daí, recentemente, início desse ano, nós recebemos esses outros equipamentos, que são lâminas de processamento, e essas lâminas foram agregadas ao cluster já existente, formando um único equipamento. Ele trabalha como se fosse um equipamento único, só que capaz de processar diversas tarefas ao mesmo tempo. Em seguida, foi inaugurado o cluster para modelagem de circulação oceânica e ciclos biogeoquímicos do Projeto Antártico do INPE. A modelagem oceânica é uma ferramenta importante para o estudo de processos físicos que ocorrem no mar. Outra aquisição foi a boia meteo-oceanográfica de grande porte para a coleta de dados ambientais antárticos em tempo real com transmissão via satélites. Houve ainda a apresentação de dois programas, a plataforma Terra-MA e o programa NanoSat. A plataforma proporciona o monitoramento de alertas de riscos ambientais. Essa plataforma utiliza dados do modelo de previsão de tempo ETA, que é um modelo que te dá o que está chovendo agora e faz uma previsão para o futuro. E ele utiliza também dados do satélite e do hidroestimador. Ou seja, ele te dá tudo o que choveu de um certo horário até agora. Ela junta essas duas informações e te diz quanto está chovendo em alguma localidade, em algum município. Adicionalmente, ela coleta também dados da plataforma de coleta de dados, que são plataformas que estão localizadas no terreno, que dão informação de precipitação. Juntando essas informações, ele, de acordo com a quantidade de chuva que está caindo em alguma localidade, em X horas, ela te diz se você está ficando apenas em observação, como nós estamos vendo ali, aqui embaixo, na área de Santa Vitória do Palmar, que está em azul. Então, está nos mostrando que está chovendo lá. E vamos prestar um pouquinho de atenção. Como ela também pode te dizer, olha, está chovendo mais, então já entre em estado de atenção, fique atento, porque a chuva já está um pouco mais forte. E à medida que a chuva vai ficando mais intensa, mais forte, ela te leva para o alerta e alerta máximo. A Defesa Civil enxerga essa máquina aqui. Nós demos um acesso à Defesa Civil, exatamente o que nós estamos vendo agora, a Defesa Civil enxerga lá em Porto Alegre. E eles têm uma sala de observação, eles têm duas televisões de 52 polegadas, numa delas eles estão enxergando esta máquina, e na outra eles têm imagens meteorológicas que eles pegam do Cirã e de Santa Catarina. Então, eles ficam monitorando 24 horas. Aquele círculo verde que você está vendo ali é o limite da REDEX, ou seja, a Regional da Defesa Civil correspondente à Santa Maria. Nós temos esses limites para todas as REDEX. Então, eles podem marcar ali cada uma das REDEX e saber exatamente em qual REDEX está ocorrendo o problema. Com isso, eles entram em contato direto com aquela REDEX, para que o pessoal daquela região saia para atender algum problema de desastre que pode ocorrer. O projeto Nanosat tem como objetivo o desenvolvimento, lançamento e operação de nanosatélites, com consequente formação prática de recursos humanos para o setor espacial brasileiro. Em termos de pesquisa, qualquer aquisição de equipamentos, softwares e materiais que são utilizados para o desenvolvimento de ciência e tecnologia, são importantes para o INPE e são importantes para a comunidade. Toda vez que a gente consegue ampliar o nosso campo de trabalho, ampliar a nossa potencialidade em resolver problemas, nós podemos contribuir para a melhoria de vida e a qualidade de vida da comunidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.